Eu tô cagando pro Marquinhos. A minha única preocupação é a Thay, velho. Eu fui muito escrota. A nossa amizade é 100%. Vocês não se beijaram. Não. Olha lá, começou a filhinha do beijo. Ah, ele tá da filhinha do beijo. Você tá fazendo só o que você queria fazer e tá tudo bem. O que eu quero fazer? Não é? Aline, Kate, Thay. Sei lá. Tá tudo bem. Você não fez o que você queria fazer? O que você quer fazer? Vai tomar no todo mundo no c**o de vocês. É, queria brincar. Queria curtir o c**o sozinhão, tá ligado? C**o de vocês dois também. Vai tomar no c**o de vocês. C**o de vocês.